Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana para vocês. Eu vou ensinar uma receita de época. Agora está na época do abacate. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um doce, um gelado de abacate. Não precisa ir no forno. Simples, rápido, fácil e você vai fazer sucesso aonde quer que você sirva isso daqui. E sem contar que ele fica naquela textura de mousse. Fique, olha, alto, rende, serve bastante gente e você vai fazer sucesso. A lista dos ingredientes vai no vídeo seguinte. E vocês vão acompanhando no passo a passo. Não saia daí. Assista o vídeo até o final. Já dá aquele like aí para mim. Dá uma força. Compartilha essa receita e me dá uma mão. E vocês vão ver que mais uma gostosura. Simples, rápido e fácil. Então vai me acompanhando aí e vocês vão vendo. E vão trabalhar, né? Porque senão o negócio não anda. Para a gente fazer aqui ali gelado de abacate, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Abacate, gelatina sem sabor, leite em pó, creme de leite, leite condensado e leite integral. Já aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, escolha opção todas para receber minhas atualizações todas as vezes que eu postar. Deixa teu comentário. Teu comentário para mim, ele é muito importante. E é através do comentário que eu vou mudando as receitas, atualizando do modo que vocês queiram. Vou preparar as coisas aqui e já volto na sequência. Bom, primeiro passo. Hidratar a gelatina. Coloquei o conteúdo da gelatina sem sabor aqui dentro desse bolzinho. E agora coloquei um pouquinho de água e a gente vai acrescentando água até ela se misturar. Misturou tudo, a gente vai deixar ela hidratando até ele formar aquele efeito esponja. A hora que ela formar o efeito esponja, aí a gente já põe ela para derreter. E vocês vão vendo como que a gente vai fazer no passo a passo. Bom, pessoal, aqui estão todos os ingredientes que nós vamos utilizar. Todos prontos. Aqui é bem simples. Vamos acrescentar todos eles no liquidificador. E vocês vão vendo no passo a passo. Coloquei o leite. Creme de leite. O leite condensado. Então, agora vamos colocar os abacates. Coloquei o abacate. Agora nós vamos dar uma tampadinha e vamos dar uma leve batidinha. Vai ligar, vai deixar batendo e vai acrescentar o leite em pó conforme ele está batendo. Porque senão o leite em pó vai ficar tudo parado aqui na birada da jarra, em volta da jarra. Então, olha lá. Vou fazer isso aí e vocês vão acompanhando. Pronto, coloquei o leite em pó. Agora, tem um ingrediente surpresa. Olha, o suco de um limão. Você vai colocar aqui dentro. Para que ele ajude a dar consistência e quebra aquela hegemonia forte do abacate. Porque o abacate tem um gostinho característico dele. E o limão ajuda nisso daí. Pronto. Vamos deixar ele dar uma descansadinha aqui. Tampar para não vir aqueles bichinhos indesejados. E vamos derreter a nossa gelatina em color. Então, micro-ondas de 10 em 10 segundos. Pronto. Vamos confirmar. Olha lá. Ainda não derreteu. Mais 10 segundos. Pronto. Vamos ver. Derretidinha, quente, porém não está fervendo. Então, essa mistura, olha, agora nós vamos acrescentar aqui dentro, batendo, tá bom? E vocês vão acompanhando. Não vou falar porque vocês não vão conseguir acompanhar por causa do ruído do liquidificador. Mas vocês já vão entender. Bom, aqui na minha forminha, olha, eu coloquei, eu untei ela só com um pouquinho de óleo. Então, agora, vocês podem ver que a textura dele, olha, ele já está bem firminha. Olha, aqui, olha, nós vamos acrescentar ele na forma e vamos levar na geladeira por mais ou menos umas 3 a 4 horas. Aí, vocês já vão... A hora que eu for que ele ficar no ponto, eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui, ó, passaram-se algumas horas. Então, olha, olha como que ficou o nosso gelado de abacate. Já começou a soltar aqui nas laterais, ó. Então, vocês já podem reparar que ele já está prontinho para ser desenformado, ó. Vou desenformar aqui e vocês vão acompanhando. Então, ó, vamos ver aqui agora. Agora chegou a hora da verdade. Olha para vocês verem que coisa linda. Eu vou terminar de fazer uma decoraçãozinha aqui e eu já volto para finalizar a receita com vocês. Bom, pessoal, aqui está, olha, o nosso gelado de abacate. Olha para vocês verem que bonito que ficou. Uma receita, olha, que você pode fazer quando tiver bastante gente na sua casa, servir para bastante pessoa. Uma receita simples, rápida, fácil. E é onde você servir essa receita, você vai fazer sucesso. Simples, rápida e fácil. E a textura dela é como se fosse um mousse. Aí, para decorar aqui em cima, eu catei um pouquinho de leite em pó e coloquei aqui em cima. Gostou da receita? Dá um like. Aquele joinha que tem aí embaixo da sua tela. Se inscreva no canal, clica no sininho, escolha a opção todas para receber minhas atualizações, assim, todas as vezes que eu postar. Deixa o teu comentário. O teu comentário para mim, ele é muito importante. Que é através do seu comentário que a gente vai fazer numa receita voltada para a necessidade de vocês. E compartilha. Me sigam também nas redes sociais. Instagram, simples e saboroso. Facebook, simples e saboroso. Sempre tem alguma novidade por aí. Simples e saboroso. Canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. E aí E aí E aí